Com trajes típicos, com as cores alegranas, agora é a vez do Camboja, com atletas do Taekwendo, Camboja, com as cores alegras, agora é a vez do Camboja, com as cores alegras, agora é a vez do Camboja, com 311 atletas, tanto nas provas individuais como nas coletivas, e é uma ginasta que irá conduzir a bandeira, Rosie McLean. Tem a Bruyenne Tyson Eaton, que é um destaque, a mulher do decateta, o Eaton, Aston Eaton, americano, e tem uma curiosidade, ele é campeão olímpico, campeão mundial, é um atleta muito forte, o deputado, o feminino, e os dois, eles começaram a namorar aqui no Rio de Janeiro em 2007, durante os jogos para-americanos, hoje estão casados. E foi a presença do David Johnston, governador-geral, primeiro-ministro, popstar Justin Trudeau, não veio ao Rio de Janeiro. Olha a delegação canadense no Rio! Qatar! É o atleta da equitação, Sheikh Al-Aqtani. Traz uma mulher ao Rio de Janeiro, o Qatar, que foi outro dos países que só incluíram mulheres na sua delegação em Londres 2002. A mulher é a nadadora, nada-arcage, nome apropriado. Kazakistão! Kazakistão! Kazakistão que tem atletas fortes no preáton e no atletivo, trazendo atleta do taekwondo, Ruslan Zaparov. Mais uma ex-república soviética que constrói uma tradição olímpica recente, mas já com número expressivo de medalhas, principalmente por causa do boxe. A gente vê alguns países apenas na segunda de abertura, né? Não é o caso do Kazakistão, que participa de 22 esportes. Tchau, estamos vendo aí mais uma vez o totem com as sementes sendo plantadas. Essa é a mensagem ecológica que a Olimpíada quer deixar para o mundo. Vamos rever a situação do planeta que é crítica, expressar na ecologia. É um legado da cerimônia. Ilhas Caimão! Ilhas Caimão! O porta-bandeira, atleta do atletismo, é o Forks. Sorriso, Monique! Ela está feliz! Ela está no Brasil, está no Rio de Janeiro, Rio 2016. Centro-African Republic. A porta-bandeira é Marie-Claire. Um dos países mais pobres do mundo que mais uma vez está envolvido em problemas com o seu governo. Parabéns do Chad. Também do atletismo. Chad. Atleta Ali Taherebibiro, dos 5 mil metros. E aí uma curiosidade, né, Luiz? Normalmente nós falamos no número de atletas e no bate com o que estamos vendo aí, ó. Um homem e uma mulher apenas traz o Chad para os Jogos Olímpicos. Mas é porque os oficiais, os treinadores também podem desfilar. Obviamente acontece o seguinte, tem muita gente que vai competir no dia seguinte e não pode estar presente em cerimônia de abertura. Chile! A porta-bandeira é conhecida dos brasileiros nas competições de Maratona Brasil. Érico Oliveira, maratonista. Também forte atleta e atriatleta, Bárbara e Ribeiro Dias brigará para estrair entre os 5 primeiros no triatlo feminino. Um dos sócios fundadores dos Jogos Olímpicos da Era Moderna competiu em Atenas em 1896, mas só foi ganhar a primeira medalha em Londres em 2012. E aproveitou a primeira medalha de ouro. Aproveitou jogando o modo 2, nas simples e nas duplas do tênis com Fernando Gonzalez e Nicolás Massu. E para você que vai acompanhar os Jogos dos Ginásios, o pau de selfie está proibido, hein? Tem chileno registrando com o pau de selfie. Lembrando que nós temos sempre uma bateria de uma escola de samba importante do Rio atrás de cada delegação, trazendo o ritmo, o clima. Acompanhando o desfile. Aí o Chile! Rebem-me, o Brasil é a China. China! Quarta maior delegação, traz apenas dos Estados Unidos, Brasil e Alemanha. 400 mil atletas, 401 atletas. Porta Badeira, Lei Scheng, 10 de grima, florete individual masculino. A China tem uma tradição fortíssima em Jogos Olímpicos. É o quarto, aliás, quinto país que mais conquistou medalhas. 201 ouros, 473 medalhas no total. Aí a delegação chinesa. A China vai competindo em 35 esportes, em 209 provas. É uma potência olímpica. Muita gente boa competindo com a bandeira chinesa pela bandeira chinesa. A China que enviou a vice-primeira-ministra do Conselho de Estado. Ela se chama Yang Dong Liu. E eu quero aproveitar a China, Luiz, para dizer que foi lá que o Chile conquistou a sua primeira medalha de ouro. As suas duas primeiras medalhas. Mais uma vez, você viu o plantio das sementes, por nosso legado. Para criar um parque muito bonito, um parque com mais de 10 mil sementes, mais de 10 mil árvores. Esse parque vai ser plantado na região de Deodoro, região olímpica de Deodoro. Dentro desses tóteis, onde eles estão colocando a semente, tem um tubete. Nesse tubete vai sair a multinha de árvore que vai ser plantada. Xipri. Xipri que fica perto da Grécia e da Turquia. Fortes atletas e alimpíadas. Xipri traz 16 atletas. Isso importa a maneira. Pavlos Contides. Ele é do iatismo. Aí o Pavlos Contides conduzindo a bandeira cipriota. Tem colombiano no Maracanã. Perceba a reação do público no Maracanã. Colômbia. Colômbia que traz alguns atletas fortíssimos no atletismo. Caterine Varguim, mas não é ela a porta-bandeira. Justmar Calvo da ginástica artística. Colômbia que tem medalhista de ouro também no ciclismo BMX. E já estreou no futebol. A Caterine Varguim tem um bicampeonato mundial e uma prata olímpica. Semente Plantada, Sorriso Bonito, Rio 2016. São 16 canais de Sport TV em alta definição.